Tá aí, chegou o verão Assim, conquistou meu coração Na vila vou passear, Itaipava poder sonhar E na pedra de Itaoca, contigo quero estar Eu vou curtir, subir no Monte H E do alto fotografar, nuvens e o nascer do sol Minha cidade é iluminar, vou pra Lagoa Guadandi E nas palmeiras eu vou sorrir Tão feliz eu sou assim, eu te amo Itapemirim Eu vou curtir, subir no Monte H E do alto fotografar, nuvens e o nascer do sol Minha cidade é iluminar, vou pra Lagoa Guadandi E nas palmeiras eu vou sorrir Tão feliz eu sou assim, eu te amo Itapemirim Tá aí, chegou o verão Assim, conquistou meu coração Na vila vou passear, Itaipava poder sonhar E na pedra de Itaoca, contigo quero estar Eu vou curtir, subir no Monte H E do alto fotografar, nuvens e o nascer do sol Minha cidade é iluminar, vou pra Lagoa Guadandi E nas palmeiras eu vou sorrir Tão feliz eu sou assim, eu te amo Itapemirim Eu vou curtir, subir no Monte H E do alto fotografar, nuvens e o nascer do sol Minha cidade é iluminar, vou pra Lagoa Guadandi Minha cidade é iluminar, vou pra Lagoa Guadandi E nas palmeiras eu vou sorrir Tão feliz eu sou assim, eu te amo Itapemirim Oh, 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 eu te amo Itapemirim Oh, 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 eu te amo Itapemirim Oh, 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 eu te amo Itapemaria Obrigado.